Assim ficou este veículo Onix, na cor vermelha, após bater neste muro, no bairro 23 de Setembro, na Rua das Flores, em Várzea Grande. Segundo informações, o carro pertencia a uma família da cidade de Nova Mutum, no norte de Mato Grosso, e que acabou sofrendo um sequestro relâmpago, sendo libertada horas depois, em uma região de mata fechada, próximo ao distrito de Nossa Senhora da Guia. Dentro do veículo estavam os dois suspeitos de terem praticado a ação, com iniciais de ECGM e JPA-PS, ambos de 20 anos de idade. A viatura da região central recebeu uma chamada de ocorrência de um veículo que tinha adentrado a cidade de Várzea Grande, produto de roubo, na cidade de Nova Mutum. Ao deparar com a varnição, os mesmos prenderam fuga, vindo a corrigir o carro, no bairro 23 de Setembro. Foi dado voz de prisão, encaminhado para o pronto-socorro e posterior delegacia. Os acusados poderão ser indiciados por roubo, sequestro, cárcere privado, direção perigosa e dano.